E aí pessoal beleza e produzir mais um vídeo pra vocês tá tudo torto e vamos jogar hoje Resident Evil 4. Bom, se tá bem melhor a tortice aqui, né? É, deixa assim mesmo e bora lá. Olha a gente jogar o nosso Resident Evil 4. Vamos lá. Vamos na parte 3.1, né? A parte 3.1 e bora. E estamos aqui, nossa senhora. Está muito ruim essa qualidade, mas tá bom, cara, dá pra vocês verem um pouco o game, né? Tá tudo assim, é mais ou menos, é mais ou menos, é isso aí. Vamos ver aqui o nosso lobo. Como acabou de chegar. Bora lá. Vamos ver aqui o nosso portão. Vamos ver o que temos aqui. Aqui já passamos, é claro, né? Aqui é o monstro. Já passamos aqui, então vambora. Vamos meter o pé daqui. A qualidade está mais ou menos, mais ou menos, mas dá pra vocês verem um pouco como é que é o game, hein? Aqui também já passamos, não sei se vai ter mais alguém. 3.1, beleza. Claro, eu já eliminei os carinha daqui. Espero que não tenha mais ninguém. Ah, tem que ter, né? Tem que ter mais alguém. Ah, não, tô em choque, velho, dos caras. Seguindo, seguindo. Ah, tá. Tá aí, vocês, né? Ativo. Já vem mais. Ô, cagado, tô. Olha lá. Tá ali. Vou pegar essa muniçãozinha aqui grátis. Pra doação pra gente. Pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, monstro, vem pra cá, monstro. Deixa eu ver. Vou aqui pra cá. Sai aqui, sai aqui. Olha todo mundozinho aí. Vou cagar isso aqui. O que a gente pode fazer, hein? Vamo lá. Ah, deixa eu ver uma ideia. Vou... Vou cagar isso aqui mesmo e... Vamo lá. Valeu. Aqui tem que levar uma porrada, né? Felizmente. Tem mais ninguém? Acho que não, né? Difícil. É treta. É treta. Pega aí. Pega aí. Tem mais ninguém, né? Vamo lá. Pode seguir aí. É tiro. Vamo lá. Vamo carregar aqui. Ah, não tem nada. Essa aqui já era. Tem um com a 12 mesmo na mão. A gente não aperta em quase nada. Se são os 5 tiros. Coisa que eu vou precisar, né? Dela. É treta. É difícil. Beleza. Olha, tem um crânico lá. Ela vai sozinha. Tem que subir ela sozinha lá. Pera aí. Vamo pegar as nossas coisas aqui, né? Pera aí. Os vasos aqui. Vamos colocar o local onde vai pegar as coisas. 5 tiros acho que não é, né? Vamos ver aqui. Não é 5 tiros mesmo. Deixei. Ajudou bastante. Vai ser muito útil agora, hein? Então vamo lá. Tô vendo carregado. Tudo carregadinho direitinho. Claro. E vamo lá. Pera lá. O que a gente tem que fazer aqui? Basicamente proteger ela, né? Proteger ela. Vamo lá. Dá tchau pra mim. Você viu? Pera aí. Vou aumentar o volume do jogo aqui rapidão. Pera aí. Aumentou o volume. Não sei se vai fazer diferença. Vou pegar o rifle aqui, né? Vai ver uns que dá uma aqui. Costa. Vai derrita. Me dá uma aqui. Aqui tá não. Corre, merda. Vamo lá, vamo lá. Aqui, aqui. Aqui. Acorda com uma porrada agora. Deixa o pé, merda. Pera aí. Deixa eu carregar isso aqui. Aqui. Ah, deixa eu carregar isso aqui. Ah, deixa eu carregar isso aqui. Ah, não. Os caras tá ali, ó. Não sei se esse ferrou. Onde já foi? Agora a chapa é ali, ó. Caramba. A chapa é ali do outro lado. Eu sabia. Sabia. Acabeça. Vai pegar. Entendeu? Sabia. Ih, vai pegar. Vai levar. Da mãe. Pega aí. Ih. Vou fazer só um vídeo aqui. Cadê um? A chapa tá quente, hein? A chapa tá quente, hein? A chapa tá quente, né? A chapa tá quente, né? Caramba, velho. Ah, não, não, não. Pega, férgula. Não. Difícil esse carro, hein? Tem um vídeo aqui. Ó, tem um lá. Com dois balas, velho. Tem que dar um tiro de pistola ali mesmo. Tiro de pistola. Mas vamos ali, ó. Esse tá mais perto do que eu tenho que descer. Tá. Vem, 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 vem. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Aí. Fiz teu chão. Vamos lá, vambora. Pô, pessoal. Vamos... Carregar tudo aqui. O chão ficar pra trás. Então, ligando aqui pra um celular. Não detectado. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Deixa esse carro pra trás. Descensa, descensa. Simplesmente, entramos no castelão do Mr. Celosar. Vou colocar duas na mão, que a duas é maior, né? Vamos lá. Temos essa escadinha. Temos esse... Mercionário. As ideias do... Muito jeito dela, vida. E vamos carregar esse baú aqui primeiro, né? Temos aquele mercante. Mercante. Hum, deixa eu ver o que mais. Só isso. Não abre. Esse aqui pega. Aqui quebra. Uma vez só os dois. Pronto. Certinho, rapaz. Agora a gente vem aqui. Comprou uma vidinha. Nossa, eu mexi no fio do carregador da câmera. Já pegando tudo aí. Vamos lá. Aqui, ó. Vou comprar. Tem isso aqui. Ah, tem um só. Beleza. Vou botar na dana. Tá muito, muito dinheiro bom. Então, qualquer coisa, você volta. Vou arrumar aqui rapidinho. E vamos salvar o jogo. Tá vendo essa parte aqui? Essa aqui é a parte do The Wharf. A parte que a Ashley corre do Leon, devido às flagas. Então, vou deixar essa parte pra depois, beleza? Pro outro vídeo. Ó, tem isso aqui, ó. Umas joias aqui. Beleza. Tem umas joias aqui bem legal. É legal o cego. Aí, ó. Pronto. O Spinel. Aí vende pro Mercante. Tem mais um por aqui, ó. Dá uma ré. Dá uma ré, dá uma ré. Olha a ré. Tem mais um por aí, mano. Se não me engano, tem que virar pra cima. É. Tá de cima. Só que aqui não dá pra acertar, eu acho, hein. E eu acho que aparece depois. Isso, a porta tá aberta. As portas tá fechadas. Você vê bem depois. Tá vendo? Tem que passar por ali mesmo. Vamos dar escapatório. E o mapa tá bem grande, hein. Tem bastante coisa que fazer ainda. Então, aqui é o mapa do castelo. Acho que é até parte 3x1, né. Até parte 3x1. Vamos salvar aqui novamente. Não tem o que fazer. Ah, mas vou mostrar aqui uma coisa pra vocês. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Relógio de arma. Bem legal. Mirado que o GTA V. Brincadeira. O GTA V tem umas coisas. Mas isso aqui foi bem legal. Teto bem rústico. Vamos ver se tem umas coisinhas aqui, ó. Os livros. Não é nada. Vai pra cima. Pegar. Nada. Aqui você fala um treinamento, beleza? Se quiser que eu faça treinamento. Poste nos comentários, beleza? Poste nos comentários que eu faço o treinamento. Mas eu não sei se eu faço outro vídeo. Mas se vocês pedirem, eu faço, beleza? É isso aí. Então. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. É isso aí. Tchau. Poste três por um. Claro, né? Não fomos pro próximo capítulo, né? É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.